Música Respirar Tomar consciência do hoje e do agora Essa e outras técnicas são capazes de combater doenças físicas e psíquicas Melhorar nosso desempenho cognitivo e nos ajudar a enfrentar os desafios da vida Com mais calma e sabedoria Já ouviu falar em mindfulness No português a palavra significa atenção plena A prática vem se espalhando no mundo ocidental E sendo adotada até mesmo por grandes corporações Como investimento a qualidade de vida dos trabalhadores Eu respiro, eu estou vivo Eu respiro Eu tenho consciência do meu corpo respirando Então nesse intervalo, nesse único instante da vida Eu encontrar a resposta mais adequada Para a situação Ou para o desafio que estamos enfrentando naquele momento Reduzir o estresse, aumentar a energia do corpo, o controle das emoções e promover a paz São vários os benefícios de acordo com Marlene Especialista em psicanálise e aplicada à saúde mental O mindfulness já é uma realidade em algumas capitais do Brasil Caratinga está sendo um dos primeiros municípios do interior de Minas A ensinar essa metodologia A gente pode desenvolver mindfulness ou atenção plena Sentados, deitados, andando ou caminhando e movimentando No relato dos participantes Então eles começam a falar assim Nossa, as pessoas estão me elogiando mais Estou mais bonita Eu encontro muitos profissionais E a gente vai vendo o nível de resultado do trabalho O curso será toda quarta-feira Durante oito semanas no anexo 2 do Centro Universitário de Caratinga O início será dia 5 de setembro Mas quem quiser participar de uma aula experimental gratuita Pode entrar em contato e se inscrever Cada semana a gente tem um tema E um foco, nossa atenção Para favorecer que o participante atinja os benefícios da metodologia Eu envio material de áudio e recursos escritos Para trabalhar alguns conceitos Para que em caso o participante dê sequência ao estudo Os participantes do curso receberão certificado E poderão inclusive disseminar a prática para outros grupos e municípios Seria um convite, é um novo modo de viver Nessa vida frenética da cidade Com tantos desafios, tantos barulhos Como é que eu me silencio dentro de mim mesmo A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto